Me declarei, eu jurei Que esse amor era eternamente Muito mais que uma paixão assim No meu coração Eu pedi, eu gritei Pra não abrir a porta dessa emoção Aqui dentro tá doendo sim Não faz isso não Não, não quero não Não quero essa dor não E declarei, eu jurei Que esse amor era eternamente Muito mais que uma paixão assim No meu coração Eu pedi, eu gritei Pra não abrir a porta dessa emoção Aqui dentro tá doendo sim Não faz isso não Não, não quero não Não quero essa dor não Não, não, não Não, não quero não Não quero essa dor não Não, não quero não Não, não quero não Não, não, não Não, não, não Oh, oh, oh